A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os BELS vai que ele tem um bom você manda aqui filma ai ó estou filmando aqui tudo, está lá embaixo vai filmando, já está lá embaixo é, acontece, é só pegar aqui o canec viu sim filma aqui ó aqui tem outra não sabia não tem mais um aqui ó esse vício da porra vai aqui o outro aqui ó outro aí agora eu vou filmar vou parar isso 3 minutos ó ó ó ó ó